Um aplauso para o grupo folclórico da Casa do Povo da Praia do Norte. O grupo folclórico da Casa do Povo da Praia do Norte. O grupo folclórico da Casa do Povo da Praia do Norte. O grupo folclórico da Casa do Povo da Praia do Norte. O grupo folclórico da Casa do Povo das Bandeiras.